Polícia pede a prisão da mãe e do padrasto do menino encontrado morto em freezer no centro de São Paulo. Eles embarcaram para a África antes do corpo ser localizado. Agora a polícia deve contar com a ajuda da Interpol no caso. As imagens mostram quando o padrasto e a mãe do menino, Ezra, com as duas filhas menores, passam pelo saguão. Foram gravadas minutos antes de o casal embarcar para a África, no dia 3 de setembro. O corpo de Ezra foi encontrado no dia seguinte. Nas imagens das câmeras do prédio onde a família morava, o freezer, onde estava o corpo da criança de 7 anos, aparece sendo carregado seis dias antes para o apartamento, trazido da loja de doces da família no térreo. Nessas outras imagens de 20 dias atrás, Ezra aparece caminhando pelo saguão do prédio. Eu conhecia mais ele, que tomava conta aqui, né, que era o dono, estava sempre aqui. Padrasto? Padrasto, era um negão muito fino, muito educado. As duas meninas eram filhas dele, estavam na escola, tudo na escola. E esse maiorzinho era filho só dela, né? E como é que a família agia aqui no bairro? Normal, normal como qualquer família, os negócios até iam bem. De acordo com a delegada do caso, Ezra veio da África do Sul para viver com a mãe em São Paulo há menos de um ano. Nesse período, o Conselho Tutelar recebeu denúncia de que o menino estava sendo maltratado. A criança tinha marcas de agressões no corpo. A mãe declarou que batia no intuito de educar, não de machucar. Depois de um mês num abrigo, o menino foi devolvido à família. Hoje, o secretário de Segurança Pública disse que o casal de sul-africanos é considerado fugitivo e que a Interpol deve auxiliar nas buscas. O casal é foragido, agora ele está fora do território nacional. Estando fora do território nacional, o que a polícia civil pode realizar é continuar as investigações, trocar essas informações, verificar para onde foi. E, eventualmente, a partir de tratados internacionais, não só pedir o auxílio eventual da Interpol, mas também pedir via Ministério da Justiça a extradição dessas duas pessoas. Segundo o secretário, um tio do menino teria sido localizado para vir ao Brasil para liberar o corpo de Ezra, que está há uma semana no IML. O Consulado da África do Sul também tenta localizar o pai biológico da criança.